Música Olá, um bom dia a todos! Está entrando no ar para todo o estado de Santa Catarina O Balanço Geral com as principais informações para você gostar Sexta-feira é isso mesmo, o que é hoje? Que é sexta-feira! Música Sexta-feira, sua linda, eu estou feliz por quê? Por quê? Fim de semana começou! Oh, 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 oh... Fim de semana começou com a falta de alimentos e a alta, isso mesmo, pode subir os alimentos em todo o Brasil com a possível grava dos caminhoneiros na segunda-feira. E você vai ver também os vídeos do WhatsApp. É isso mesmo, toda sexta-feira será exibido dois vídeos em cada bloco do nosso Balanço Geral Santa Catarina. Então você vai se divertir nesta sexta-feira aqui com a gente. Então, olha só gente, vamos agora com imagens ao vivo de Florianópolis, temperatura de 20 graus, eu volto já já com o nosso Balanço Geral desta sexta-feira. Não compre sua viagem e reserve seu hotel antes de consultar a CVC. Rio de Janeiro a partir de 10 de 32 reais. Salvador a partir de 10 de 44 reais. Buenos Aires a partir de 10 de 79 reais. Cheguei, quero ficar bem à vontade, então eu vou de CVC. Ligue para a CVC ou vá até a loja mais próxima. CVC, sempre com você. Liguei para mais de uma hora, qual a dificuldade de fazer uma pizza? Marguerita, só isso, joga o manjericão e acabou. O endereço é nada Almeida, quem é Almeida? Esquece Almeida, morre Almeida. É Alamedaçã, nem brinca com isso. Quem é Otávio? É oitavo andar. O que é que tá falando? É Judite? Judite. Judite, mas tô com vontade, não tá pelo amor. iFood. Um minutinho, Judite. iFood, os melhores delíveres da cidade na sua mão. Baixou, pediu, comeu. iFood. Tá, poxa, nunca dei graça nesse cara. Muito bem, nós já estamos de volta para todo o estado de Santa Catarina com o nosso balanço geral desta... Sexta-feira, sua linda, eu tô feliz porque, porque Fim de semana começou Fim de semana começou Fim de semana começou Vem de mim, sexta-feira, sua linda É, isso mesmo, hoje é sexta-feira Fico muito animado pra você esta sexta-feira que vai folgar no sábado e no domingo, fazer aquele churrasquinho com a sua família e aproveitar aí esta folguinha porque a semana foi movimentada em todo o estado de Santa Catarina com muito trabalho, né, gente? Olha só, vamos agora falar de notícia. Vamos falar de coisa séria, olha só, gente, com o anúncio de greve, né, do cesta para segunda-feira, agora dia 9 que vai vir, as distribuidoras de alimentos estão preocupadas, né, nos possíveis prejuízos que elas também tiveram em fevereiro. Vamos acompanhar. Com a greve dos caminhoneiros prestes a ocorrer, já que está planejada para segunda-feira, as distribuidoras de alimentos já começam a pensar nos possíveis prejuízos que também tiveram na greve anterior, de fevereiro. Olha, a gente está numa expectativa grande quanto à greve que possivelmente aconteça a semana que vem. A gente está tomando as medidas possíveis para poder ter o mínimo prejuízo possível que a gente pode ter aqui no transporte, na logística e todo operacional da empresa. Há já visto que no último manifesto a gente teve vários transtornos, prejuízos e foi muito difícil aquela greve. Na outra greve, cerca de 300 caminhões ficaram parados, sem ter como escoar as mercadorias. A greve do transporte, que eu falo, ela é extremamente impactante em todos os setores. Desde o setor da indústria, desde o comércio, desde a prestação de serviço. Ela abrange todos os segmentos, porque, na verdade, o caminhão é a ferramenta de transporte que leva todos os alimentos em si, todos os serviços em si passam pelo caminhão. Iriberto afirma que, por enquanto, não há risco de desabastecimento, mas, com certeza, a distribuição vai reduzir. E os caminhoneiros também estão apreensivos. Por enquanto, o Volmir, que é de Lages, mas veio para Chapecó tentar conseguir um frete e, por enquanto, não conseguiu, para garantir que não será barrado na rodovia, ele já está pensando em voltar para casa. Mas acha mais do que justa a possível paralisação. É, eu vou parar, porque seguir viagem, o jeito que está, não dá, né? Tem que ir, eu vou ver se eu vou para casa. Aí, a oficina, o óleo diesel, né? Pedágio também é caro. É isso aí. Vai ter que parar, né? Porque se continuar o jeito que está, os autônomos não vão aguentar. Vai ficar só as empresas grandes. Já o Eliandro é funcionário de uma empresa, mas também acha mais do que necessário que se melhore as condições das rodovias, que haja redução do valor do pedágio e, principalmente, que o preço do combustível pare de subir. Se fosse que desse a paralisação e desse certo, né? Conseguisse fazer o... Conseguir o que a gente quer mesmo, é bada e seria muito bom, né? Muito bem, gente. É na só e você vai ficar agora com os vídeos do WhatsApp. Eu falei para você que a cada bloco a gente ia mostrar os nossos vídeos do WhatsApp, né? O Pingou no WhatsApp. Toda sexta-feira irá ter quatro vídeos. É isso mesmo. Dois vídeos agora e dois vídeos no fim do programa. Vamos ver agora o Pingou no WhatsApp com os vídeos mais divertidos que estão aí fazendo sucesso com os vídeos compartilhados. Vamos ver. O Pingou no WhatsApp tem um vídeo mais divertido. O Pingou no WhatsApp tem um vídeo mais divertido. Vai logo! Meu Jesus Cristo! Muito bem, você viu aí o pingou no WhatsApp. Daqui a pouco no nosso final do programa tem mais dois vídeos pra você aqui nesta sexta-feira. Olha só, gente, e a chuva que está caindo ainda em Santa Catarina, com muita intensidade em algumas cidades, já causou prejuízos na produção rural. Em todo o estado, os especialistas prevêem a falta de alimentos em breve. E prepare-se, olha só, gente, a alta nos alimentos. Vem aí no mercado, hein? Veja! O que tinha de brócolis se perdeu. A umidade apodreceu os brotos. O repolho ficou com as folhas manchadas e as cabeças ficaram pequenas. Já o quiabo, que deve ser colhido mais pra frente, não se desenvolveu. O motivo pra tanta perda é a chuva. Seu Luiz é agricultor e conseguiu salvar apenas alface com estufas móveis. Ela quer sol e menos esse tempo de chuva. Aí, prejuízo é de, falei, 35, 30, 35, brócolis, 100%. A única estufa fixa da propriedade protegeu algumas mudas, que crescem lentamente por causa da falta de sol. Muitas delas tiveram de ser descartadas. Mais de 30% da produção total foi afetada pelo mau tempo. Apim, batata e cebola também foram afetadas pelas chuvas, já que os agricultores encontram dificuldades para manejar a terra encharcada. Este agrônomo alerta para o desabastecimento de alguns produtos e o aumento do preço no mercado. Além do produtor, também o próprio consumidor vai sentir isso. E também pela qualidade do produto, né? A qualidade dela tá sendo duramente afetada. Ainda não se tem estimativa dos prejuízos em todo o estado. Parte das colheitas ameaçadas pode ser recuperada caso a chuva dê uma trégua. Mas o cenário pode piorar se o sol não voltar a aparecer. Muito bem, olha só, gente. Uma mulher foi presa em flagrante suspeita de estelionato em Itajaí. Vamos ver agora a reportagem. Soraya Polidoro, de 33 anos, trabalhava como secretária desde março deste ano neste Centro de Ensino Infantil em Itajaí. Ela foi presa em flagrante nesta loja por suspeita de estelionato no centro da cidade. Com ela foram encontrados cheques da Associação de Pais e Professores da creche onde trabalhava, além de dinheiro, cartões de crédito e notas fiscais de produtos comprados por ela em outros estabelecimentos. A polícia só descobriu a história quando os funcionários da loja ligaram para a creche para confirmar as informações repassadas pela mulher. Foi aí que a direção ficou sabendo que até o RG da diretora tinha sido roubado para fazer compras pela cidade. A Secretaria de Educação de Itajaí exonerou a funcionária que foi indicada para o cargo. Soraya foi levada ao Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, segundo a Polícia Civil. A mulher tinha 19 passagens pela polícia por estelionato, lesão corporal e ameaça à mulher. Muito bem! Trabalha muito bem, vem da nossa Polícia Militar de Santa Catarina. Olha só, a gente, vamos agora com os últimos dois vídeos do nosso pingou no WhatsApp. É isso mesmo? Vamos lá, coloca na tela. Você gostava de mim, né? Você gostava de mim, né? E você gostava de mim, né? Você gostava de mim, né? Eu gostava... Muito bem, então toda sexta-feira tem quatro vídeos aqui no nosso pingou no WhatsApp Toda sexta-feira, um dia um pouco mais animado aqui na tela do Balanço Geral Santa Catarina Olha só gente, vamos agora, acabou o programa de hoje Acabou o nosso Balanço Geral, mas vamos dar uma olhadinha na cidade para ver como é que está o trânsito O povo que está saindo de casa saber ficar muito bem informado Imagens ao vivo de Florianópolis, trânsito intenso, hein gente? Nessas primeiras horas da manhã, né? Então nós ficamos por aqui, outras notícias agora aqui no nosso SC Noir Com as damas da nossa manhã da RIC TV Record Sabine Weiler e Marta Gomes trazem as principais notícias do Estado E para você que aí está assistindo pelo YouTube, um bom dia para você E até amanhã com o nosso Balanço Geral especial de sábado Um bom dia para você, até amanhã! E aí O que é isso?